Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro. Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium. É Brasil contra Inglaterra. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio. E Richardson fecha a escalação no ataque. E a Inglaterra, na tela, no gol, o pick for. Lusail vai começar com Walker nas laterais. Foden vem pro jogo, como Caio saca, jogando aberto. E o furacão Harry Kane fecha a escalação no ataque. Bola rolando. Começa a final da Copa do Mundo FIFA. Pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas. E você ligado na EA Sports. Bola pro game. Atenção, olha o gol. Boa defesa. Não deixa entrar. Não cruza. Bola curta. Bola curta. Passe errado. Direto na marcação. Stones. Walker. Sobe a Inglaterra. Quero ver o ataque. Bola pro game. Pateu. Vai fazer. Foi bem. O goleiro não pagou pra ver. Danilo. Recebe. Recebe Richarlison. É só mandar pro gol. Defendeu o Pickford. Impressionante o que ele fez, Vilani. Haja elasticidade. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Esse é Rafinha. Levanta na área. Quero ver. Lá do miolo. Mandou pro alto. Tirou dali. Toque pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Recebe. Para no goleiro. Tem rebote. Gol! No rebote. Depois da grande defesa do goleiro. Deus perdoa ele, não. A pita arbitragem. Vamos nessa. Segundo tempo. Brasil à frente no placar. Walker. Antecipou muito bem. Fez o corte. Agora com Bellingham. Rouba limpo. Sem pênalti na área de defesa. Segue com a bola no ataque. Bola pro Harry Kane. Alisson. Bola tranquila pra ele. Rafinha. Eu consegui. Rafinha. Com ela, Rafinha. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Danilo com a bola. No miolo da área, vem bola cruzada. Chance desperdiçada. Bola com saca. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. A bola roda, roda, roda de pé em pé com qualidade. Gol! 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 Pra colocar! Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E eu destacaria também a qualidade do Neymar pra criar o espaço pra conseguir chutar no gol. A zaga tava em cima. A zaga tava em cima, mas ele é muito habilidoso e escapou fácil dos adversários. Pra recomeçar o jogo. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Foden. Shaw recebe. Phil Foden. Esconde a bola, protege. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Toca mal, dá de bandeja. Lucas Paquetá. Bola enfiada, que lance! A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Caminho aberto pra Inglaterra na ponta. Bola pro Harry Kane. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Danilo. Lucas Paquetá. Bola pro Neymar. Bateu. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa pra acelerar. E o Neymar não deu chance pro azar. Bateu no canto. Rente a trave. E o jogo recomeça com o Brasil deitando e rolando. Kane. Walker. Walker. Bola com o Saka. Bola pro Harry Kane. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Conduz bem já no campo inimigo. Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. Não perca a conta. Goleada! 4 a 0. Walker. E Charlson. Esse é Vini Jr. Alexandro. Manda o cruzamento pra longe. Opa! Carrinho pesado é falta. Que entrada foi essa? Cartão amarelo. Caiu. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Foden. Já avança pro campo inimigo. Harry Kane. Vai bem na marcação pra bloquear. E Charlson. Bola com o Alexandro. Chega o Alker e afasta. Cain. Cain olhou, cruzou na área. Gol! Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. E olha, a marcação tava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. 4 a 1 do placar bola em jogo. No número 8, Jordan Henderson. Bola no Maguire. Opa! Saiu, é lateral. Dá pra soltar na bola, ele tem opção. Foden com ela. Fica com a bola, fecha a marcação, pressão nele. Recebe, Richardson. Olha a chance. Defendeu o Pickford. Impressionante o que ele fez, Villani. Haja elasticidade. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Vem o goleiro. Se a Chique faz a defesa. É, Villani tá começando a ficar constrangedor. O time tá criando muita chance de gol. E tem tudo pra sair de campo com um placar ainda maior. Olha só os números da partida. Chega, divide. Manda pela lateral, é arremesso. Sobe a placa. Tem substituição. Bola pro Kane. Erra o passe. Olha o gol do Harry Kane. Não quis nem saber bem tudo. Deu carrinho na área. Neymar. Liso passar um sabonete no menino. Falhou a marcação. Alexandro. Lucas Paquetá. Danilo com a bola. Danilo. Rafinha com ela. Danilo com a bola. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Liso. Escapa da marcação. Danilo. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Lucas Paquetá. Pro gol direto. Para fora. Para fora. Que míssil. A bola subiu demais. Marcação alta. Pressão na saída de bola. Harry Kane. Bola enfiada. Tem chance. Subiu. A bandeira. Impedimento marcado. Olha isso, Caio. Que sorte deu a defesa. Atenção para fazer. Para fora. Ele tentou o golaço. Olha lá. Bebeto pegou ela no ar. Bateu para fora, Caio. Grande Bebeto. O rei do voleio. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Luke Shaw. Cain. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Recomeça a grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Danilo. Aí o Lucas Paquetá. Bem o Alquer. Tira dali. Alexandro. Protege. Usa bem o corpo. Lucas Paquetá. Bola com o Alexandro. De muito perto. Atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo. Mas ele chegou na bola. Defesaça. Bateu. Bola viaja para a área. Gol! Chocolate. Eles não param. São quatro gols de vantagem. Jogo de um time só. A vantagem só aumenta. Esconde a bola. Protege. Olha só. Não saiu. Está em jogo. A jogada é boa. Recebeu. Dominou. Tem marcação em cima. Arrepia. A chance era boa. O lance era perigoso. Recebe o show. Que enfiada do Bellingham. Pegou. Linda defesa, Caio. E estava muito perto. Vilani. Que defesa. Parecia o gol certo. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Alexandro. Toca no Richardson. Esse é Vini Júnior. Bola para o Neymar. Se joga na bola. Para fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Escanteio. Está na área. Corta o cruzamento. Mas não afasta o perigo. Alexandro. Esse é Casemiro. Aparece a zaga. Para fechar o cruzamento. Para fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou Bebeto Caio. Vilani. O gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem. Para pegar esse voleio. Pelo alto. Vai para o Sterling. Foi esperto. Se antecipou bem. E cortou. E Charleston. Livre. Viu. Mandou por cima. Viu. Luque Shaw. Toma. Toma a posse. No campo inimigo. Sterling. Retoma a marcação. Bem na bola. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Paquetá. Toca no Richardson. Faz o desarme. Henderson. Walker. E arremesso. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Cruzou mal. A bola fica de graça no meio do caminho. Para na defesa. Sterling. Chega bem na área e corta. Mount. Bellingham. Ligado. Corta o passe. Casemiro. Casemiro. Neymar com ela. Mandou longe. Muito longe. A batida colocada não foi feliz. Caioba. Foi uma finalização meio forçada. Meio afobada. Dava para ter caprichado mais. Ou até tocado a bola. Sterling. Luke Shaw. Foi falta. O árbitro aplica a vantagem. Vamos para o jogo. Alexandro. Se levantar a cabeça dá para tocar. Vinícius Júnior. A chance. Não toca mal. Dá de graça. Ô, meu filho. Esse é Richardson. Por cima. Atenção. Vem perigo. Recebe Paquetá. Desarma. Mata o ataque. Enfia a bola. Atenção. Olha o Sterling. A arbitragem prefere dar a vantagem. Defendeu Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Sai o amarelo. E é para o Thiago Silva. Batida curtinha por ali. E aí. Que passe por cima. Pickford. Pegou. Grande defesa do inglês. Bola complicadíssima. Cobrou. Manda na área. Segue a pressão. Mais um escanteio. E o escanteio fica com a defesa sem muito perigo. Divide. Tira a bola. Carrega no ataque. Tem corrupção. Defendeu. Atenção. Olha a sobra. Nana. Nina. Não. Acabou o lance. Vilani. Que defesaça. A finalização era perigosa. Mas o goleiro mostrou que estava ligado. Leida. Vantagem aplicada. Segue. Alexandro com a bola. Thiago Silva recebe. Casemiro é acionado. Casemiro. Thiago Silva. Marquinhos. Escapou. Passou da marcação. Bola com o Alexandro. A bola fica na zaga. Bloqueado o cruzamento. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Folder. E agora? Tenta segurar. Tem sobra. E agora ele pega com mais tranquilidade. Carinho. Que defesa anterior. Caio. Defesaça, Vilani. Sensacional. Salvou o time nessa bola. Neymar. Para o Richardson. Ih, rapaz. Daí. Bola batida de longe. Gol. Dele, dele, dele. Três vezes dele. Barba, cabelo e bigode para ele. O terceiro no jogo. Caio. Matador, Vilani. Fica difícil marcar o jogador quando ele está inspirado. Estante finais. É só esperar o apito final. Golhada decretada. Harry Kane. Toca no Alexander Arno. Agora com Bellingham. Tenta a bola enfiada. Na trave. Que bomba foi essa, me conta, Caio. A finalização foi muito forte, Vilani. Mas a trave estava ali para salvar o goleiro. Casemiro. Militão recebe. Neymar. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Vamos para a parte final. Burocrática da partida. Vitória tranquila até aqui. Shaw. Tem campo. Vai conduzindo. Bola cruzada para o Sterling. Bobeada. Não aproveitaram o lance. Bombo Richarlison. Ótima enfiada de bola. Gol. Mais um. Para a festa. Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E eu destacaria também a qualidade do Neymar para criar o espaço para conseguir chutar no gol. A zaga estava em cima. Mas ele é muito habilidoso. E escapou fácil dos adversários. Tenta proteger. Disputa firme. Vai protegendo a bola. Luke Shaw. Vai conduzindo a bola. Vai. Cruzamento direto para a defesa. Agradece e sai com ela dominada. Tenta proteger. Usa o corpo. Mandou para o gol. Gol. Não muda praticamente nada. Placar decidido ainda assim. Para jogar com seriedade até o final. Valeu. Sobe a placa. Mais três minutinhos para serem jogados. Esse é o Vini Júnior. Falta. Bola parada para o Brasil. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. No travessão. Está viva. Chance jogada fora. Foden. Alexander Arnold. Houve a falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Acabou. O campeão do mundo. Sai em fim o campeão mundial, Caiova. Temos um dono da Copa do Mundo da FIFA no Qatar, amigo. E não tem como se conter, Guga. Esse é só o maior título do futebol mundial. O sonho de qualquer jogador. E essa seleção fez por merecer. Não falta motivo para comemorar. O mundo é deles. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo, Caio. Que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo, da comissão técnica, pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido todo tipo de aplauso e parabéns, Caiova. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado para vibrar um dia para a eternidade.